Olá coordenador, tudo bem? Esse vídeo é para você. Eu vou mostrar agora como você pode lidar com as falhas de acesso que os nossos alunos estão lhe procurando para resolver. Então vou mostrar como você pode filtrar isso e entender exatamente o que ele está querendo dizer, como que você pode abrir o sistema e visualizar essa questão e quem sabe muitos dos problemas você mesmo vai conseguir responder depois desse vídeo, ok? Muito bem pessoal, então eu quero usar como exemplo o que eu recebi hoje da professora Karina, nossa coordenadora de Odonto. Então eu conversei com ela, ela disse que eu podia usar o exemplo dela, tá? Um conjunto de alunos que ela falou com o representante de classe e o representante disse que não conseguia, que os alunos não conseguiam acessar, tá bom? Então vamos lá, eu peguei a listinha aqui. Primeira coisa quando eu faço isso, gente, eu vou aqui na RM, ó. Então eu pergunto do aluno algumas coisas, né? Não está conseguindo acessar o que exatamente, né? Então, e aí a gente tem que entender isso. Então olha só, quando você entra na RM, você vem aqui em alunos, tá? E aí no meu caso aqui ele já pede direto o RA, que é o registro acadêmico. Então eu vou cancelar aqui para mostrar para vocês, ó, tem uma lista de filtros aqui. Você pode escolher aqui o RA e digitar o número desse RA. Eu vou pegar um aluno que eu ainda não tratei, tá bom? Um que eu ainda não tratei, porque os demais aqui eu já fiz esse exemplo aqui com a professora Kalina. Então eu vou pegar esse aluno aqui, ó. Ela passou 5, 3, 41, 14. Nota que só tem seis dígitos aqui, né? Então eu vou colocar aqui o dígito zero para a gente poder ver a situação desse aluno. Então é aluna Evelyn aqui, tá? Quando eu dou dois cliques aqui, ó, em cima desse aluno, ou se eu vou aqui no menuzinho editar, eu posso verificar os detalhes do aluno e nota que tem bem aqui, ó, usuário, tá? Que é o mesmo número de matrícula. Então eu clico aqui no nome dela, Evelyn Cristina, e agora eu abro os detalhes de usuário deste aluno. Então, observem o seguinte, gente, observem o seguinte. Este aluno aqui, ó, a última vez que ele tentou acessar foi dia 23, 8 e 51. Quando foi isso? Ontem à noite. E a última vez que ele conseguiu, ó, o último acesso do válido foi dia 23 de março, 8 e 51. Ontem à noite. Então a dúvida é, como é que ele disse que não tem acesso? Esse é o grande ponto aqui. Ok, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o usuário, vamos pegar aqui, ó, tá vendo o campinho senha? Eu vou alterar a senha dele, para que a gente possa acessar o ambiente dele e tentar entender o que ele está dizendo, ok? Então, clica aqui na chavinha, bota uma senha. No caso aqui, eu tenho a prática de já colocar o mesmo número de usuário, a mesma matrícula, para facilitar, ok? Ok, ok, ok. Então, agora eu venho aqui no portal, né? Abre aqui o site da FAMetro, né? Tem um banner legal aqui. Então, clica aqui em portal do aluno e vamos entrar aqui com o usuário e senha que eu acabei de resetar, tá bom? E vamos entrar, então, no portal do aluno. É a primeira vez que eu estou vendo esse aluno. Ainda não trabalhei com ele, ok? Então, vamos lá, ó. Ele tem 2020 barra 1 aqui, 2019 barra 2 aqui. Então, eu quero acessar 2020 barra 1. Clico aqui, confirmar, certo? Então, tá aqui o portal do aluno, tá? Então, a coisa que todo mundo está buscando, o que é? Material, né? Então, tá aqui o menuzinho, ó. Clico no menu aqui à esquerda, clico em arquivos, certo? Então, a gente vê aqui, ó. Essa aluna faz odonto, tá bem aqui em cima, tá? E ela tem a disciplina anatomia cabeça e pescoço, tá aqui o material. Anatomia e escultura, tá aqui dois materiais de anatomia e escultura dental. Fisiologia humana tem quatro materiais. Patologia geral tem três materiais. Tá aqui todo o material do aluno. Então, essa aluna foi enviada hoje pra mim, deixa eu ver que horas. Foi enviada às... 10h39 da manhã. E a gente viu lá que ela já tinha acessado ontem e tá aqui todo o material e conseguido acesso. Então, por que ela tá dizendo que não tem acesso? Então, assim, eu tô gravando esse vídeo justamente pra que vocês possam analisar essas questões antes de nos enviar, porque a gente tá recebendo muita coisa e acaba que a gente vai dar atenção pra alguém que, de fato, ele já não tem problemas, né? Então, assim, se vocês... Isso aqui é o que eu estou vendo. Se vocês entenderem que tem algo mais que eu não estou vendo, passa pra mim depois pra gente poder analisar. Mas este é o fato que nós temos. Então, eu vou sair daqui, ó, tá? Vou pegar um outro aluno qualquer aqui da lista, tá bom? Deixa eu pegar. Eu tô seguindo a ordem aqui. Vou pegar aqui a aluna Amanda, tá? Então, vamos voltar lá pro RM. Clico de novo aqui no filtro, ó. E vou colocar aqui 1907453. Essa é a matrícula que me foi passada, aluna Amanda. Então, clico duas vezes aqui pra eu abrir o cadastro dela. Anota que o usuário e registro acadêmico é a mesma coisa. Clico aqui na Amanda. Olha, essa aluna acessou ontem 22 horas e 6 minutos. Né? Então, por que que ela não tem acesso? Não vou nem resaltar a senha dela, porque certamente eu vou causar um problema pra ela. Vamos ver se a gente acha um outro caso, um caso que seja algo diferente, tá? Então, Thiago aqui. 1907798. Dois cliques aqui. Clicamos de novo aqui no nome dele. Ó, esse aluno acessou pela última vez, a última vez que ele acessou de maneira legal, 1º de março, 1348. Foi a última tentativa de acesso. Depois disso, ele nunca mais tentou. Porque se ele tivesse tentado acessar, tinha registro aqui, tá bom? Então, assim, por que que ele nunca mais tentou e agora disse que não tem acesso? Então, é isso que a gente precisa entender. Capture isso dos seus alunos, né? Eu não estou dizendo que os alunos estão agindo de má fé. Não é isso. A gente só não consegue visualizar o que que tá chegando pra nós. Eu tô gravando esse vídeo pra ajudar você a identificar isso e trazer pra nós aquilo que for um problema. Vou então aqui, ó, vou resetar a senha dele. Clico aqui na chavinha. Vou botar a matrícula aqui. Ok. Ok. Então, ok. Agora eu vou lá no portal. E vou tentar acessar. Vamos ver como é que tá. Só fiz resetar a senha dele e nada mais. Então, a mesma coisa aqui, ó. Ele aparece dois ambientes aqui pra ele. Vamos escolher aqui 2020 barra 1. Vamos acessar. Tá aqui. Arquivos. Então, ele, por um acaso, deve ser alunos da mesma turma, né? Então, tá aqui todo mundo acessando. Então, é um outro caso que a gente pode visualizar aqui, tá? Ah, tem um caso que apareceu aqui, gente. Olha só que legal, né? É a aluna Ana Flávia, se eu não me engano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aluna é um caso diferente, o caso dela, tá? Ana Flávia, 1908292, tá? Essa aluna, ela não está matriculada. André, como é que você sabe que essa aluna não está matriculada? Gente, tem várias formas. A forma que eu uso é aqui, ó. Anexos. Vou clicar aqui, ó. Anexos. Consulta SQL. Filial aluno. Ok? Então, ó. Se eu olhar aqui, eu sei que ela tá aqui na sede, graduação, aguardando o pagamento, ela não está matriculada. Ela não sabe. Então, não tem como. Então, realmente, ela consegue acessar o portal e não aparece nada. Ah, por que que ela não está matriculada? Aí, gente, você pode consultar a Secretaria Acadêmica ou o Financeiro. Eu posso até dar uma dica aqui, né? O que que eu faço? Eu sempre venho aqui, anexo os contratos, certo? Já abro o contato de 2020 dela aqui. Tá até um pouco fora do escopo aqui, mas eu mostro pra vocês. Anexos parcela, tá? E aí, eu olho a situação dela aqui, tá? Nesse caso aqui, o que que aconteceu? Eu já tinha passado isso pra Karina, né? E olha só, lançaram aqui e a parcela 1 está em aberto. A parcela 1 é a parcela que faz o aluno ficar matriculado. Por algum motivo, a 2 e a 3, ó, ela foi baixada e a 1 não. E aí, tem que procurar o Financeiro, procurar a Secretaria Acadêmica pra resolver. Então, gente, é assim que a gente checa a situação e verifica o que tá acontecendo, tá bom? Então, vocês vão ter acesso ao RM de casa. Faz esse filtro, indaga o aluno, tá? Uma coisa é acessar o portal. Essa aluna, Ana Flávia, por exemplo, ela acessa o portal, mas não aparece as disciplinas. Por que que não aparece? Porque ela não está matriculada ainda, por algum motivo. E aí, tem que resolver a questão desta aluna, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha mostrado pra vocês. Bom, eu gravei um vídeo agora há pouco. Tô falando aqui de maneira muito informal, gente, que é pra vocês, coordenadores. Gravei um vídeo agora há pouco. Vai sair ainda hoje esse vídeo. Dá uma procurada. Que é como é que o aluno pode resetar a sua senha, tá? Então, eu já mostrei pra vocês como você pode fazer por ele e como é que o próprio aluno pode também resetar a sua senha quando ele tiver algum problema de acesso aí, tá bom? Então, é isso. É isso. Ajuda, nos ajuda a entender o que que está acontecendo pra que a gente possa focar naqueles que realmente têm problemas, tá bom? Então, obrigado, pessoal.